Oi gente, tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo aqui de recebidos e eu fui num evento da NETFARMA recentemente eu recebi essa caixinha cheia de coisas aqui e eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi. Vamos lá que eu sei que vocês gostam de recebidos. Eu decidi fazer um vídeo só da caixinha de recebidos da NETFARMA porque tem bastante coisinha legal então acredito que vocês vão gostar. O primeiro item, gente, é uma vitamina da Equalive ela é pra cabelos e unhas e eu acho que deve ser super bacana, é um suprimento vitamínico então aqui vem 30 cápsulas, eu acredito que dê pra um mês porque é uma cápsula por dia unhas fortes, unhas fortes, sempre é muito bem-vindo e eu acho que deve ser muito bom isso aqui. Outra coisinha que veio na caixinha que eu amei, amei, amei porque eu sou super apaixonada por essas ampolas que você faz a hidratação, o próprio chuveiro mesmo. Então vieram essas três ampolinhas aqui, ó, da Pantene. Eu acho super, super bacana porque essas ampolas, além de elas agirem rapidamente, você consegue fazer no chuveiro mesmo, coisa de um, dois minutinhos, né, de você esperar no chuveiro mesmo. Você... ela ainda tem vários benefícios. E também eu recebi esse creme aqui, esse hidratante corporal da Valmari. Ele é bem grandão e ele tem o cheirinho dele, né, o nome dele é Romance. Ai, que lindo. Muito amor, muito amor. E ele tem um cheirinho super gostoso, gente. E ó, bem grandão, hein? Gostei, Valmari. Obrigada. Uma coisa que é muito, muito útil, principalmente agora, né, com essas zika, pernilongo, pernilongo de tudo quanto é espécie, a gente tem que tomar o maior cuidado. Veio um repelente de insetos da Baruel. E ó, eu gostei também bastante. Esses produtos que eu tô mostrando aqui, vocês encontram no site da Netfarma, tá? No site da Netfarma, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ai, uma coisa que eu recebi que eu adoro, vocês vão dar até risada. Gente, é o Fricô. Não sei se vocês já ouviram falar nesse produtinho, mas esse produtinho aqui é o Salvador da Pátria. Pra quem não sabe, o Fricô, ele é um bloqueador de odores. Ou seja, se você vai no banheiro, faz número 2, você dá umas espirradinhas lá, né, antes de fazer o número 2. E aí, o banheiro não fica fedido. Então, isso aqui é super útil pra carregar na bolsa, se você tem vergonha de usar o banheiro. Gente, deixa no banheiro que isso aqui é muito útil, não tem muita explicação, mas eu já fiz resenha desse produto. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Super bacana e ó, funciona muito, viu? Muito, muito, muito. Então, ó, se você quiser ficar livre aí pra fazer seu cocô, é só você dar umas espirradinhas desse produto que o problema tá resolvido. E um sachê da Frutis. Então, shampoo e recondicionador da Frutis apaga danos do cabelo com danos acumulados e quebradiços, ó. Vieram sachezinhos. E vieram sachês também da marca que eu sempre falo aqui pra vocês que eu amo, amo, amo. Que é da Seduction, que é do grupo Eico. Então, vieram sachês da máscara Nutrição Esplêndida, que eu usei essa linha inteira. Também já fiz resenha dessa linha. E é a linha apaixonada, tá? Veio também uma necessairezinha, uma bolsinha que eu achei bem bacana, da Garnier, né, que é da Frutis. Aí veio aqui, ó, acredito que seja pra colocar cartãozinho, aqui pra colocar dinheiro. Eu achei bem bacana, ó, bem bonitinha, tá? Obrigada. Veio também uma canetinha da Eico, toda meiga, toda... Ah, adorei essa caneta, hein? Pink, olha que linda essa caneta. Viu o make-up? Veio uma coisa assim que eu amei, 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 amei. Gente, não é de agora, eu já tenho um blush dessa, da marca. E ela é uma fofura, que é a linha Cinderela. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. E veio, gente, essa sombra, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Eu vou tirar o negocinho porque vai cair. Mas olha que linda essas sombras que vieram. Super útil, todas as cores usáveis, bem neutras. E eu achei super fofo esse estojinho, ó, vem com um espelhinho bem, bem grande até. Super fácil, assim, de usar. Olha que bacana. E eu, viu, make-up? Tem que fazer uma dessa aqui, só que da Bela. Vai ficar tão linda. Fica a dica aí, viu? E daí, com o que eu tanto amo, veio o Desmaia Fios. Eu já usei um inteirinho desse aqui, um inteirinho. Então ele é uma hidratação de um minuto, você passa no chuveiro e o cabelo já derrete. Ele fica com o cabelo ótimo, não pesa. E é um salvador da pátria pra aqueles dias que você não tem tempo de fazer hidratação e você precisa de um cuidado maior com o seu cabelo. Então eu super indico esse aqui. Pra finalizar, vem um batomzinho da Dynos, que é a cor carmel, pop clean, da linha pop da Dynos. Então, ó, veio esse batomzinho aqui na cor carmel. E essa cor é bem bonita, eu gostei. Muito obrigada, verdade, Farma. E veio uma bolsa, uma sacola da Eco também, que é super útil e ela é bem reforçada, ó. Eu gostei também. Bem reforçadinha. Ótimo, gente. Adoro essas sacolas. Assim, ó, eu sou a louca da sacola, então adoro. E foi isso, gente, que veio. Caixinha vazia, todos esses produtinhos. Tem algumas coisas aqui nessa caixinha que logo eu faço resenha pra vocês, como o Desmaia Fios. O Fricô já tem resenha. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rapidinho. Só pra mostrar pra vocês os recebidos da Netfarma, que eu fui nesse evento. e todos esses produtinhos, como eu falei, você encontra lá no Netfarma. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Um super, super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!